Olá galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. A maior e última super lua do ano poderá ser vista nesta semana, entre a quarta-feira dia 16 e quinta-feira dia 17 de outubro. A lua se encontrará no seu ponto mais próximo da Terra às 21 horas e 50 do dia 16, mas a sua fase só estará completamente cheia às 8 horas da manhã do dia seguinte. Neste caso, o astro estará a uma distância de 357 mil quilômetros do planeta Terra. O melhor momento para observá-la será durante o seu nascer, às 16 horas e 46 do dia 16. Neste caso, a lua fica 14% maior e 30% mais. Brilhante! Será uma oportunidade única de olhar para o céu e admirar essa belíssima e apaixonante lua cheia. O espetáculo poderá ser admirado. Há óleo nu. Com essa, será a quarta super lua do ano. Esse ano já ocorreu outras super luas. Já no mês passado tivemos uma durante o eclipse lunar dia 17 de setembro. Voltaremos a ter super lua no ano de 2025. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe com amigos. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo.